O Paraguai jogou para se defender contra a Seleção Brasileira, mas acabou levando sorte no chute do Gomes, que acabou convertendo em um golaço. Mas o jogo da Seleção Brasileira não foi um jogo pensado e muita bola espetada na frente, que acabou ficando no prejuízo. E a cada jogo, a Seleção Brasileira piora com o Dorival Júnior. Vinícius Júnior pediu desculpa pelo mau momento que vive na Seleção e a Seleção Brasileira tomou o lé da torcida do Paraguai. Olha o nível que chegamos. Infelizmente, essa é a realidade. Deixe seu joinha, créditos ao Redação do Sport TV. Vamos para o vídeo. Estou para chegar ali, mas ele ainda não tem as ferramentas para executar. Não está conseguindo. Se a gente puxa, por exemplo, vamos mostrar o mapa de calor da Seleção Brasileira, que eu acho que também ajuda a ilustrar isso um pouco. O Brasil ainda não tem um time funcional, ainda não tem um time operante em campo. É um time meio perdido. Isso é o primeiro tempo. Você vê um Paraguai distribuído de uma forma bem uniforme em campo, de um lado. E sem bola. E muito sem a bola. Como eu brinquei aqui, o Paraguai se programou para o 0x0 e ocorreu um incidente no primeiro tempo, que foi aquele golaço. Aos 14 minutos do segundo tempo tem o olé, que é um olé. É um olé e tanto. Um olé clássico. Não, é um olézinho. Só que é claramente um olé não planejado. É, então. O Paraguai começa a tocar bola e a torcida... E o Brasil não vem, né? E tem três torcedores que gritam olé. E aí, depois, no décimo passe, tem 30 caras que gritam olé. E depois, no vigésimo passe, que a Seleção está só assistindo o Paraguai tocar bola, aí tem o estádio inteiro gritando olé. É uma passividade. Eu estava até vendo aqui título e subtítulo do jornal Paraguai que a gente mostrou, ABC Color. O título é triunfal. Albi Roja revive com um falastrão caçador de utopias. Aí você vai lá olhar a reportagem para ver o que é. É o título da autobiografia dele. Do Alfaro. Ele lançou um livro, o Gustavo Alfaro. Sim, ele é um frasista. Ele se diz um caçador de utopias impossíveis. Sim. Que é meio redundância, né? Utopia não é para ser impossível mesmo. Mas, enfim, é o título do livro dele, depois de classificar o Equador para a Copa do Mundo de 2022. Então, assim, é um cara que já tem rodagem pelo futebol internacional, mas que, como dissemos aqui, chegou ontem, gente. Ele tinha feito um jogo. Então, assim, vamos dizer que o Gustavo Alfaro, né? Vamos trazer o Alfaro. Revolucionou a Seleção Paraguaia. Foi ele que resolveu todos os problemas. Não é isso também. E, assim, é claro que o ABC Colô tem direito de chamar de, como é que é? Vitória triunfo retumbante. Ok, é ganhar do Brasil. É impactante para uma seleção como o Paraguai. Mas também, e a torcida também estava no seu pleno direito de gritar olé. É isso. O que eu quis dizer, assim, não foi uma provocação do time. Vamos tocar a bola aqui para atrair um. Não, não, o time foi só se conservando a posse de bola para não correr risco. Então, mas eu estou querendo chegar justamente aí. O Paraguai só fez o dele. Só fez o dele sem ser incomodado. O Paraguai não apresentou nada, nenhum grande desafio à seleção. Caramba, mas também pegamos um Paraguai com a geração, né? A grande geração paraguaia de todos os tempos. Ou então aquelas coisas assim. Ah, o Paraguai fez uma linha de seis. E uma defesa impecável, não? E eu brinquei com isso ontem, porque o Alfaro deu uma entrevista com declarações do tipo se defender é importante no futebol. Às vezes a melhor forma de atacar é se defender. E aí eu brinquei aqui. Ora, a legenda dessa entrevista deveria ser vamos estacionar dois ônibus lá. Todos os ônibus. Você é dono de ônibus, vem aqui, estaciona na frente. E não foi assim, né? Não foi assim. Não foi um time que buscou o resultado o tempo todo. O Brasil escapou de uma goleada. Não, mas o Paraguai defendeu a maior parte do tempo com duas linhas de quatro sem ser incomodado. O convencional ali, o normal. O convencional. E muitas vezes quando o Paraguai conseguiu roubar a bola e teve isso também, o Brasil teve muita falta de precisão em passes banais. Tem erros. A bola queima no meio de falta da seleção. Tem erros de passes do Bruno Guimarães, do Paquetá, que são jogadores refinados que sabem que jogam muito melhor do que jogaram ontem. E o Paraguai teve a oportunidade de, em contra-ataques, tentar fazer o segundo gol. E com frequência, isso resultava em ir um pouquinho até a intermediária, voltar com calma. O Paraguai não tinha nenhuma intenção de fazer 2x0. Tinha a intenção de conservar 1x0. Que estava bom demais. Por isso que eu estou dizendo, o Paraguai não apresentou um desafio extraordinário à seleção brasileira. O Paraguai fez o que seleções sul-americanas fazem contra o Brasil. Se defendeu. Isso talvez seja o mais preocupante. Pois é. Pois é. Acho que esse é um sintoma do jogo. O lateral direito reserva do Lanús. Ele não teve um grande trabalho e nem um sistema especial, dobra de marcação. Sempre alguém na sobra para anular o Vinícius Júnior. Isso como a gente viu. Muito mais por decisões erradas do Vinícius Júnior. E a qualidade da bola que chegava para o Vini também. Ele falou um pouco disso. Mas ele falou, o campo é mais rápido. Porque teve a pergunta do Felipe Brizola sobre qual a diferença. Por que ele joga tão bem no Real Madrid. Não, a bola às vezes chega... O campo... A bola chega mais rápido e tal. Não sei se é o campo. Porque na Copa América também tinha essa dúvida. Ah, o campo é menor. Será que é por isso? Mas desde a Copa América eu estou com essa sensação de que a bola queima quando passa pelo meio campo da seleção brasileira. Sim, sim. O Brasil hoje... A seleção brasileira hoje é um time aflitivo. Sim. É um time tenso, nervoso. Eu tenho um amigo, o Ivan Drummond, que bota tudo na conta da falta de um armador. Ele diz, falta um armador. Tem que ter armador e tal. Eu não sei. O futebol mudou. Eu também não estou dizendo que o Ivan está errado. Mas eu não consigo embarcar assim, junto com ele nessa dúvida. Não, realmente, preciso armador. O 10 classe. Sim, sim. Eu não sei se é isso. Mas está faltando armação para a seleção brasileira. Não é nem uma questão de um 10, né? O futebol mudou. Talvez esteja faltando um 8. Talvez. Um 8 que organize mais o jogo, que dê tranquilidade. Que não seja... Eu acho que assim... O André já melhorou o começo desse processo, né? A saída de bola está um pouquinho... Ontem não. Ontem não. Não conseguiu contribuir tanto. Ontem foi mal. Mas assim, quando a bola passa pelo meio campo da seleção... E aí não estou falando só dos jogadores de meio campo, não. Os laterais, por exemplo, podem ajudar nesse processo. Sim. A bola não fica, sabe? Não é um jogo pensado. É um jogo... Espetado sempre nas pontas, que as pontas não... É um jogo descontrolado, né? Isso. Aí a bola já chega para o Vini queimando. A bola chega... Assim, o Vini no Real Madrid também, se a gente observar, ele é acionado 12 vezes. Em cada jogo. E aí ele toma seis decisões certas, seis decisões erradas e faz dois gols. É, assim... Sendo muito simplório, esse é o jogo do Vini, assim. No Real Madrid. A questão que ontem... Tá bom, né? É ótimo. É suficiente para ser melhor do mundo num ano. Ganhar a Champions League, sendo protagonista. Então, assim, ontem a bola chega, de fato, pior para ele. Chega sempre atrás da marcação, sem uma tentativa de profundidade. A seleção brasileira... Parece que a gente está falando aqui do Corinthians, quando a gente vai estar comentando a seleção. Porque, assim, a gente está falando do Corinthians porque é especificamente um time que está em uma má fase, que ainda não se encontrou em campo. Mas é a seleção brasileira. Então, é sentir falta de coisa básica no futebol. Sentir falta de triangulação, sentir falta de profundidade. Tentativa de um passe que quebra em linha. Isso que incomoda. É por isso que... Hoje, essa sensação de que não existe um time na seleção brasileira, ela não é rara. Com vários treinadores, em algum momento, até com o próprio Tite, se teve isso. Nos outros treinadores, então, Dunga, Felipão, a gente teve muito. Mas, nesse atual momento, com o Dorival, ou seja... Dessa bagunça que veio lá de trás também, a sensação é mais que não tem um time. É que não tem um time e o time não consegue fazer nada. Não existe jogada, não existe uma tentativa, inclusive, nem das habilidades individuais ali. De ter uma esperança que saia alguma coisa. O que é preocupante ao fim dessa data FIFA, porque também sempre tem essa falsa dicotomia do não importa o desempenho, importa o resultado. Dessa vez não teve nenhum nem outro, né? Não teve desempenho nos dois jogos e teve resultado em um, não teve outro. Porque também, estatisticamente, quanto pior for o seu desempenho, a tendência é você obter menos resultados positivos. Quanto pior você joga, pior. Jogar bem te aproxima de ganhar, não o contrário. Mas a sensação ruim que eu fico é de ir para a próxima rodada. O que ficou desse time para a próxima convocação? Qual seleção vai enfrentar o Chile na próxima rodada? O que dá para salvar daí? E aí entra naquele risco também de começar a descartar jogadores que não deram certo, né? Porque a amostragem é muito pequena ainda. É uma conta difícil de fazer, assim, que o Rodrigo Caetano e o Dorival vão ter que ter muito cuidado nisso. Os lesionados e suspensos voltam a Rafinha, provavelmente contra o Chile, o Pedro não volta. Savinho. Savinho volta. E aí algumas... Aí é essa questão, eu acho que é assim... Éder Militão na defesa? É. Cortado durante... Falou-se muito ontem do Luiz Henrique ter ido bem, assim. Eu não acho que o Luiz Henrique foi bem, não. Eu acho que o Luiz Henrique foi bastante acionado num jogo que não teve nada. Foi muito acionado. E teve iniciativa. Teve iniciativa. Ele tentou um contra um, né? É o que se espera do... Mas as coisas não deram muito certo. Ele se sente mais à vontade pela direita do que o Rodrigo. O Rodrigo na ponta de direita é um desperdício. Sendo muito chucro... A linha é um limitador do talento do Rodrigo, do futebol dele. O Rodrigo gosta de aproximações, de tabelas, de... De ter os dois lados do campo para sair. Eu acho que a linha é um... Encostar o Rodrigo numa linha, eu acho que é... Tudo bem que às vezes ele ia para dentro e o Paquetá vinha, mas não... Eu não acho o melhor. Eu acho desperdiçar o Rodrigo, encostado na linha. Tendo o Luiz Henrique, o Estevam... Ele seria esse falso 9 que foi no jogo contra o Equador ou seria o último jogador da linha de meio de campo? Eu acho que ele deveria ser o último jogador da linha de meio. Com dois na frente, ele poderia ser o Bellingham do Real Madrid da temporada passada, que tinha Vinícius e Rodrigo. Mas aí com dois... Com Vinícius e Hendrik, com Vinícius e Luiz Henrique, com Vinícius e Estevam, com Vinícius e Pedro, com Vinícius e... O Brasil também hoje não tem, assim, aquele centroavante em torno do qual você pode construir um ataque, né? Ou um time, né? O próprio fato do Pedro ser assim, o Pedro que era reserva na Copa, né? É, que não tinha sido convocado ainda. Mas teria... Já tinha merecido talvez uma convocação na Copa América. O Brasil tá difícil de carregar futuro de alguma coisa. A Copa América, por exemplo... A Copa América é muito sobre o futuro. A Argentina ganha a Copa do Mundo de 2022, começando na derrota pro Brasil na semifinal da Copa América de 2019. Depois eles aumentam essa chance de ganhar, eles carregam daquela derrota alguma coisa, ganham a Copa América de 2021 e isso leva ao Mundial. Assim, é uma relação direta. O Brasil saiu da Copa América sem nenhum legado. Mesmo depois de 24 dias de treinamento. Aquele jogador que falou assim, opa, agora temos um time. Achei aqui uma solução pra essa coisa específica. O Brasil saiu sem nada, saiu sem time e sai agora da primeira data FIFA com o Dorival sem nada. E... Não, com o time piorando de um jogo pro outro. Piorando. Projetando a próxima convocação, essas são dúvidas que surgem. Não sei se com as chegadas, com as voltas de Savinho e tudo mais, não sei se a gente vai encontrar um novo centroavante. Se Luiz Henrique e João Pedro, por exemplo, que eu acho que no fim das contas foram os dois que se destacaram ontem. Apesar de ninguém ter ido bem, na minha opinião, se eles voltam. Eu acho que seria uma coisa interessante de ter mais um tempo, mais um tempo de teste. Aí tem uma outra questão. Provavelmente Neymar não vai voltar ainda na próxima. Mas tá esgotando o tempo do Vini Júnior, que eu acho que merece críticas e também poréns. Mas esgotando o tempo dele de abraçar esse protagonismo que todo mundo falou que seria dele. E que até agora ficou muito longe de acontecer, inclusive na Copa América. A gente inclusive tem um trechinho da entrevista em que o Vinícius Júnior pede desculpas pelo nível das atuações nas últimas convocações. Vamos rodar o Vini? É completamente diferente porque os jogos na Europa são diferentes daqui. A bola chega mais rápido de um lado ao outro por conta do campo. E a gente tem que saber se adaptar pra jogar todo mundo de uma melhor maneira. Pra que a gente possa começar a ganhar os jogos, que é o mais importante. Se a gente ganhar nos jogos, vai nos dar mais confiança. E assim podemos ter mais tranquilidade de poder fazer jogadas diferentes, fazer gols diferentes. E temos que evoluir. É só isso. Pedir perdão à torcida que está sempre do nosso lado, mas que está sendo um momento complicado e que a gente só quer evoluir. Nós mencionamos já esse trecho aqui, né? Foi uma resposta dada ao nosso colega Felipe Brizola na zona mista. Tenta aliviar ali, dizendo que é a questão do campo, mas não é só o campo. E aí também passa por um lado que assim, se a gente for pegar, tá vendo? Como o Real Madrid é mais organizado, aí é injusto também, né? Porque, não estou dizendo que o Vini foi injusto, mas assim, é mais, claro, existem mais ferramentas pra organizar um grande clube de futebol europeu. Que passa a temporada inteira com o mesmo treinador, enfim. O Vini está no Real Madrid há seis anos, né? Ele teve dois técnicos. Na seleção ele teve, sei lá, quatro. Só nesse cinco, quatro. Cinco ao todo com o Tite. Teve 20 companheiros de ataque diferentes. E um treinador que tem dinheiro pra contratar. E com quem convive todos os dias. Quem ele quer pra todas as posições. E ele quer o Vinicius. Eu acho que um cara... E ele quer o Vinicius. Isso. Mas ele pode achar assim, eu acho que o Vinicius está precisando de um cara que enfia a bola de determinado jeito, ou que trabalhe por um determinado... Ele vai lá e compra o melhor que tem. E assim, a verdade é que a gente não está num momento... Ainda que seja uma safra de jogadores muito bons, eu discordo de quem fala que é ruim, a gente já não vive mais os anos 90, né? Que os astros são seis. Assim, astros... Aqueles astros que disputam o melhor do mundo. Tem quatro, cinco brasileiros ali na lista. Mas o futuro da seleção brasileira, a longo prazo, e também a média e a curto, é com o Vinicius Júnior. O Vinicius Júnior é... Aquela posição ali que ele jogou ontem, é a posição dele. Ele é o dono daquele lugar na seleção brasileira. Não se questiona titularidade, não se questiona convocação, enfim. Precisa, tanto ele quanto o Dorival, achar um jeito que a coisa funcione.